Meus amigos e amigas, nós já estamos sabendo que o Papa Francisco proclamou um jubileu, o jubileu da esperança, para o ano que vem. Mas o que é um jubileu? As pessoas perguntam. A palavra jubileu vem de júbilo. Júbilo quer dizer alegria. Você está comemorando alguma coisa, celebrando alguma coisa. Isso é muito comum na nossa vida. O casal faz 25 anos de casado, então bodas de prata, 50 anos, bodas de ouro. Tem gente que chega até na bodas de diamante com 75 anos. É um jubileu. Mais ou menos um jubileu é uma grande festa que você celebra a cada 25 anos. Ou cada 50 anos. Lá no povo judeu, tinha os jubileus que eles celebravam. Com 50 anos, por exemplo, o povo soltava os escravos, devolvia às vezes as posses para as pessoas que tinham perdido suas posses por causa dos negócios, etc. Enfim, é uma celebração de jubileu. Agora, quando o Papa proclama um jubileu, a gente tem que entender que aí é uma graça especial. Lembrando daquilo que Jesus disse para Pedro, que você ligar na terra, eu ligo no céu. O que você desligar na terra, eu desligo no céu. Falou no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 16, seguinte. Então, quando o Papa proclama um ano santo, proclama um jubileu, é uma coisa muito importante. É uma festa que realmente é tempo de graça. E quando o Papa proclama isso, ele tem uma intenção, como o Papa Francisco tem para o ano que vem. Agora, os jubileus acontecem também nas dioceses. Quando a diocese completa 25 anos, a diocese completa 50 anos, 75 anos. Eu me lembro que quando a nossa diocese de Lorena, que completou 75 anos, o nosso bispo, Dom Benedito Beni, que hoje é bispo emérito aqui, ele fez uma grande comemoração, jubileu de 75 anos da diocese de Lorena. Inclusive, foi quando ele pediu ao Papa Bento XVI o título de, para mim, de Cavaleiro da Ordem de São Gregório Magno, né? Que acabou o Papa Bento concedendo. Legenda Adriana Zanotto